O Ministério Universidades Renovadas vai promover nos próximos dias 20 e 21 de maio uma experiência de oração. Eu estou aqui com a Juliane, a Juliane que é organizadora desse evento. Seja bem-vinda, Juliane. Juliane, qual a proposta desse evento? O que é uma experiência de oração? Eu sou a Juliane, eu sou do curso de música e atualmente eu participo do GOL, Grupo de Oração Universitário no Campo Setão. Bom, essa experiência de oração é um retiro que a gente faz de todos os GOLs, atualmente aqui na cidade nós temos cinco GOLs, que é do Campo Dom Bosco, do Campo Setão, Santo Antônio, temos também na Faculdade de Pitã, temos o nosso GOL e nós temos também agora atualmente o GOL no IFET. Esse retiro a gente faz no fim de semana, temos palestras, nós temos nossos horários de conversa. O objetivo do grupo de oração, juntamente com a experiência, é proporcionar um encontro dos jovens, juntamente dos grupos reunidos, para um momento de aproximação de Deus, de conhecimento. E quem pode participar? Apenas estudantes? O grupo é aberto a pessoas de fora também? Também, também. Qualquer pessoa que quiser participar é muito bem-vindo, todos os universitários e quem é de fora também. E como as pessoas fazem então para participar? Basta comparecer no evento, tem que fazer alguma inscrição previamente? Pode fazer a inscrição no momento, lá no Campo Dom Bosco, e pode fazer também com todos os nossos servos, que temos espalhados nos campos, dentro do grupo de oração. Então vai ser nos dias 20 e 21 de maio agora, né? E onde vai acontecer? Quais os horários? Vai acontecer na sala de peteca do Campo Dom Bosco, inicia no sábado às 8 da manhã e termina no domingo por volta de 15 horas. Então fica todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Venha participar com a gente. Muito obrigado, Juliane. Então fica o convite para você aí fazer parte desse grupo de oração e também ter essa experiência de oração. Adriano Moura para o Jornal Regional.